Com prazer, ouviremos o ilustre deputado Rocha, PSDB do Acre. Senhor presidente, o Brasil inteiro vai acompanhar hoje o julgamento do habeas corpus do ex-presidente, hoje condenado por corrupção, Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero aqui expressar, senhor presidente, o sentimento de milhões e milhões de brasileiros, talvez a maior parte da nossa população que não tolera mais a impunidade, que não aceita mais que criminosos, sejam eles do colarinho branco ou não, fiquem impunes, fiquem isentos de pena. Embora essa decisão, ela seja RH símbolo, ou seja, ela se atenha ao caso do ex-presidente Lula, mas todos nós sabemos que esse fato gerará um precedente caso o Supremo mude o seu entendimento. E aí, senhor presidente, é bom que se diga, o Supremo Tribunal Federal tem a chance hoje de sair maior, de falar a mesma língua dos milhões de brasileiros que não aguentam mais pagar a conta de tanta corrupção. Bom, eu quero lembrar aqui que, ainda em 2015, eu fui o autor, junto ao Ministério Público Federal, junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, das duas denúncias, e uma delas essa que redundou na condenação do ex-presidente Lula. E já naquele momento, os indícios eram muito fortes, muito fortes. E, certamente, depois do aprofundamento das investigações, esses indícios, eles foram consubstanciados, eles foram fortalecidos. O fato é que nós temos uma condenação em primeiro grau do ex-presidente Lula e uma condenação em segundo grau. E aí eu quero lembrar aqui o que disse um parlamentar do PT, que disse que o PT tinha projeto para governar somente até 2022. E, falando isso, eu digo que cada vez tenho mais certeza que fiz a coisa correta, que fiz o certo e votar pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Porque eu fico imaginando, seu presidente, se esse grupo, ou se a outra metade desse grupo que está no governo hoje, permanecesse juntos, solapando o patrimônio nacional, subrupiando recursos públicos, se em 13 anos quebraram a Petrobras, o BNDES, os fundos de pensão, saquearam vários órgãos da administração pública federal, certamente até 2022 não restaria mais nada desse nosso país. Então, seu presidente, eu quero aqui aproveitar a oportunidade e me solidarizar com o comandante do Exército, que se manifestou no mesmo sentido que pensam milhares e milhares de brasileiros. E não fugiu da Constituição. Aliás, fez referência que não há saída fora da Constituição Federal. Agora, é bom frisar, e eu quero pedir um minuto, a V. Exª, que é interessante ver que alguns parlamentares dessa Casa entendem todos os apelos contra o fim da impunidade como uma agressão ao Estado de Direito. Todos os apelos contra o fim da corrupção como uma agressão ao Estado de Direito. Nós não podemos, seu presidente. E aí, em respeito às nossas leis, em respeito ao Estado Democrático de Direito, ter um condenado pela Justiça Brasileira, em primeiro e segundo grau, em franca campanha presidencial. Não se pode ter isso. Esse país precisa ser passado a limpo. E o Supremo Tribunal, hoje, vai ter o papel preponderante de dizer que, nesse país, não se tolera mais a impunidade. Que, nesse país, nós não aceitaremos mais, e o general Vilas Boas disse muito bem, não aceitaremos mais que corruptos, que criminosos, sejam do colarinho branco ou não, fiquem e permaneçam impunes. Obrigado, seu presidente. Peço divulgação nos meios de comunicação e na voz do Brasil.